Vamos conhecer Rafael Silva, judoca, medalhista de bronze em Londres 2012. Eu comecei fazendo judô lá no Paraná, numa cidadezinha do interior que se chama Rolândia, que fica próxima a Londrina. E iniciei por hobby, como todo mundo. E aí fui gostando de competir. Quando eu estava lutando um brasileiro, os Jogos da Juventude do Brasil, que era um evento que acontecia lá em Brasília, um professor de São Paulo me convidou a fazer um teste no Projeto Futuro, que é um projeto do Governo do Estado de São Paulo. E eu decidi mudar para São Paulo, começar a fazer faculdade lá. Eu tinha de 17 para 18 e comecei a praticar judô com 15. E estou lá em São Paulo até hoje. Treino de segunda a sábado, duas vezes por dia. É bastante intenso, tem que treinar muito. E tem todo um planejamento nutricional, junto com o preparador físico. Hoje, a Confederação, o Comitê Olímpico, oferece uma equipe multidisciplinar que te ajuda nesse quesito. E eles se conversam para ver o que é melhor para o atleta. Então, eu acho que isso faz muita diferença. O esporte de atendimento acontece no detalhe. Acho que todos os países treinam muito, mas aquele que treina com uma melhor qualidade, de uma forma mais detalhada, é o que vai conseguir subir no pódio. A medalha olímpica foi a realização de um sonho. Você treina a sua vida inteira pensando muito nessa competição. Eu treinava lá no projeto, tinha as imagens de todos os medalhistas na parede lá. Então, sempre foi minha motivação correr em busca de uma medalha olímpica. Quando eu consegui ela, foi uma satisfação muito grande para mim, para as pessoas que estavam junto comigo nessa luta, nessa caminhada. E foi muito bom. Mas, aí depois na medalha, eu acho que você tem que continuar motivado. Eu acho que se você ganhar uma, por que não ganhar mais uma? E vale muito a pena. Não tinha medalha de mundial, eu fui correr atrás em busca de uma medalha mundial. Então, é uma competição importante que te dá uma certa certificação também de tudo que você fez, tudo que você treinou, valeu a pena. E você conseguiu essa medalha que te faz ser reconhecido também. E te faz virar um exemplo para os outros judokas, os outros esportistas. Eu acho que a medalha é mais isso. Acho que a conquista da medalha, o final da luta que você está disputando a medalha, é o ponto mais emocionante da Olimpíada toda. E parece que você sente um alívio muito grande de ter conquistado, porque você está numa tensão muito grande. Depois que você conquista, você fica mais aliviado. E a cena do pódio também é um negócio impressionante. Passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu, as pessoas que te acompanharam. Então, acho que isso é o principal. É um privilégio ter ele na categoria. É um cara que... O Teddy evoluiu o nível da categoria. Acho que todos os atletas buscando ganhar dele se melhoraram. Todos estão treinando muito para tentar ganhar dele. É claro que eu penso nos outros adversários, mas ele é o principal adversário. É o único adversário da categoria que eu ainda não ganhei. Então, é aquela pedra no sapato que incomoda, mas ao mesmo tempo incentiva muito a treinar bastante e a me dedicar ao máximo para tentar ganhar dele. Eu acho que o feminino evoluiu muito, né? E os resultados dos mundiais, dos últimos mundiais, vêm provando isso. O masculino, ele está evoluindo também. A gente tem atletas novos na seleção, que estão rodando bastante também. Eu acredito que para as Olimpíadas vai estar bem encaixado o nosso jogo. Os atletas vão estar bem preparados. E eu acho que serão 14 chances de medalhas. Todas as categorias muito homogêneas, com realmente bastante potencial de medalhar. Eu acho que é esse o trabalho que vem sendo feito. A confederação, junto com o comitê, vem trabalhando dessa maneira para deixar esses 14 atletas realmente a ponto de ganhar a medalha. É o mais importante. Pode dar alguma categoria, pode dar errado, mas todos os atletas estarão nos Jogos Olímpicos com chance de medalha. Todo o lado pessoal e financeiro influencia no desempenho do atleta. E a Bolsa Pódio vem para tranquilizar o atleta. E o Bolsa Pódio está incluído no plano medalha, que é um plano que beneficia o atleta a fazer viagens, a compra de material. Então, se o atleta falar que não chegou na medalha olímpica por falta de estrutura, é bem difícil. Agora, o judô principalmente tem o dinheiro para viajar, tem todo esse suporte. E o dinheiro do plano medalha, do Bolsa Pódio, vem para ajudar nesse sentido. Se eu quiser hoje pagar uma viagem de treinamento por minha conta, ou se eu tenho a preocupação da geladeira estar cheia lá, de eu ter as contas pagas, é porque o plano Bolsa Pódio está me ajudando com isso. Vai ser a primeira experiência olímpica. Eu acho que o brasileiro vai ter de vivenciar o esporte olímpico de perto, de poder torcer de perto. Eu acho que o brasileiro é muito acolhedor e vai comparecer, vai torcer bastante. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. Eu acho que todos os pessoal de fora estão ansiosos para ver como é que vai ser os jogos, como é que vai estar o Brasil, como é que vai estar o espírito olímpico dentro do Rio de Janeiro. E eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um excelente Jogos Olímpicos e mostrar um bom resultado. Eu acho que tem tudo para atingir as metas de estar entre os dez melhores do mundo. Então é isso, o Brasil está com tudo para chegar bem nos Jogos Olímpicos e trazer bastante medalhas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti